Bom, quando você manda o formulário para alguém, ao término ele recebe uma mensagem final, que nesse caso está assim, obrigado, sua resposta foi registrada. Esse é o padrão. Se você quiser, você pode editar aqui, editar a confirmação. Então você pode, obrigado, sua resposta foi registrada, qualquer dúvida, aí você pode colocar, certo? E se você quiser, você publica o resumo da resposta, que é a pessoa tendo uma noção da tua pesquisa ou da avaliação que você está fazendo. Vamos salvar, tá? Agora vamos lá, vamos enviar este formulário, vamos enviar de novo para mim, para ver como é que ficou. Enviei. Está aqui o formulário. Vamos colocar futebol. Vou colocar masculino, continuar, ok, colocar 5, ela é de novo enviar. E daí aqui tem a resposta editada. Se você quiser ver respostas anteriores, como você deu permissão, a pessoa clica aqui e vê um resumo das respostas que você fez. E aí E aí